Nós criamos um relatório exclusivo de posse de bola por se tratar de um quesito muito importante na hora que a gente está analisando taticamente o que um time ou um jogador fez. Esse é um grande resumo. Primeiro coletivo, entre Flamengo e Botafogo, nós pegamos de exemplo, a posse geral foi 57 para o Flamengo e 43 para o Botafogo. E aqui estão distribuídos de forma muito simples de entender. Nós temos ataque, meio e defesa, lado esquerdo, faixa central e lado direito do campo. E você pode escolher um jogador também para analisar. Então, o William Arão, como ele se portou entre ataque, meio e defesa, lado esquerdo, faixa central e faixa direita. A posse de bola não define resultado. A posse de bola explica padrão de jogo e forma de atuar de cada jogador. Essa é a posse de bola ao vivo do Footstats.